Salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é o Nitros, aqui com um jogo de um jurássico dinossauro. Dinossauro, né? Vamos lá, então. Um famoso jogo mobile, rapaziada. Pra quem não consegue jogar no PC, nos consoles, tem a versão mobile, né? E a gente vai conferir ela, como que ela tá, o David, né? Olá, que bom que você chegou. Qual é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Nid Games, meu parceiro. Você tá falando com Nid. Aqui, ó. Bem-vindo, então, Nid. Meu nome é David. Eu sou um especialista em dinossauros. Estamos quase prontos para abrir um novo parque de dinossauros, mas precisamos de um gerente para administrá-lo e aí que você entra. Ah, demorou, cara. E aí, qual é a boa? Para começar, precisamos de um nome para um parque. O que você acha? Cara, um nome para um parque, rapaziada. Vamos colocar um mundo perdido. Também? Perdido. Muito perdido. Não, não, não. Muito perdido. Não, não, não. Vou colocar outro nome aqui. Um nome, nome, nome bom. Ah, deixa ali como... Jurassic Park. Vamos ver o Jurassic Park mesmo. Beleza, Jurassic Park. Certo. Eu não sei se tem como visitar o parque de duas outras pessoas. Nem sei como que é esse jogo aqui. Vamos lá. Mas antes que podamos abrir o parque, visitantes precisam ter um dinossauro para eles verem. Tá. Qual o primeiro... Parasalófilo, habitat, no... De trilha... Ah, tá. Então tem que ter o parásalófilo com o habitat dele, que é o cercado, mas a trilha, né? Para poder conectar. Correto? Então, a gente vai começar com o parásalófilo. Nós estamos com 50, cara. Cara, eu vou começar aqui mesmo Vai ficar aqui Eu não sei se tem tempo Que nem os outros tipos de jogos de mobile Geralmente tem, né Tá, o palhaço falopo já está aqui É, sim, grátis Que é a parte da incubação dele, né Estamos já criando o nosso Eu não lembro se eu tinha trazido esse jogo pro canal Acho que uma vez, acho que eu Trouxe ou não, acho Não lembro agora Não, acho que não Eu devo ter trazido outro jogo de celular Hum, bem que parecido Beleza, nossa Eu já estou só clicando aqui Obtenha extra, não, é aqui Especialidade Especialidade hortas Ah, os jogos de hortas Não, horta eu vou deixar pra cá, né Deixar ele do lado ali? Não, tem que ficar bonitinho Aqui, pá Beleza Vamos coletar aqui, certo Agora nós podemos plantar os alimentos frescos Beleza, então aqui a gente vai fazer a nossa parte É, sala de funcionários Os funcionários, vamos jogar eles pra cá Tá, continuar Cadê Como que não tem um espaço ali? Cadê ele? Ah, tá, tem que pegar uma área Ah, interessante Sem a área eles não trabalham Então nós já entendemos, então Vamos deixar aqui, então Ó, tem um bagulho ali, hein Beleza Acho que a maioria de vocês já viram já esse jogo Tá Tá Certo Tá na Play Store, hein, rapaziada Não sei, eu não lembro se tem pra iOS, né Mas se tiver Tá certo Aqui tem uma porta, né Sei lá Conectuado Estamos ganhando bastante dinheiro, hein Nem parece que a gente Já tá gastando Tá, agora Kiosque, né Kiosque do café Um kiosquinho, né Vamos jogar pra Você ficar na área, né Ficar na área Deixa eu ver Cadê Um kiosque Onde que eu posso jogar esse kiosque, hein Vamos deixar aqui, vai Aqui por enquanto Mas claro que tem que fazer uma rota Quer ver? Aqui a gente já aprendeu Ah, não vai deixar fazer a rota, né Opa Tem que ser a topos, rapaziada Agora Colocamos um para-salofa Agora um tricerapos Ou vai ser Tá Conectado Aqui é o alimento Beleza Tá, clica aqui Ganha mais 30 de coração Tá Continuava-se sobre o de nível Certo Aqui é a entrada Tá, a gente pode aumentar o preço É isso mesmo? Tá Só que eu vou deixar assim Não vou aumentar o preço Nada não É, outra coisa Você pode fazer que deixar os dinossauros mais felizes Em beleza Em ambiente deles Com os efeitos de brinquedos Dinossauros felizes Gera os visitantes felizes Então tá Itens Vamos comprar esse item aqui Ó, os visitantes já estão aí Já os visitantes, hein Tá chegando nessa caixinha E Lançou Ah, em cima do dinossauros aí Não, né Irmão Não Aí não pode, né Cara Tá Cadê esse brinquedo aí? Tá Alquilosauro Ah, tem uns bebê aqui Ó Pacote Caraca O pacote aqui é caro, mano Tem gente que compra Tarefinha Resgatar Resgatar Ó, resgatamos aqui, hein Rapaziada Tá Aqui Coletinha Novo Tá Essa aqui é carta rara Comum Preocupências raras Tá bom Tá, mas foi que ainda tá no vermelho Por que não sai? Tá Vamos ver aqui O que temos aqui Dinossauro Nós temos O Triceratops Só que ele vale oito, né Já é uma manhã Bem diferente Já, hein Aqui também Tá bom Tá Item É Do coração Aqui Bota uma bola, né Vamos botar uma bola também Vamos comprar aqui a bola Tá Tá carregando ali E esse pacote aqui? Ah Nossa Caraca, mano O pacote aqui é caro, irmão Tá louco Olha a titanambua É titanambua, né Ponto perigoso Mania dos mamutes Poder do pré-histórico Sobremesa sombria Aqui é o Alossauro Mano, os pacotes É carinho Mano do céu Tá Pegar aqui Nossa grana Chegou o pacote Chegou o meu pacote Meu parceiro Tenha mais experiência Ah Tem uns baguinhos aqui Do lado de fora Ah Aqui podia Só Os baguinhos de comida Né Um parceiro Né Não é por nada não Acho que Não sei Acho que dá pra colocar Mais para salopulos Os bebês Né Ó Mas é a fêmea É ó Acho que dá pra colocar mais Hein Show de bola Vamos colocar aquele Colocar aquele Tricerapthus caro Aí aqui ó Vamos colocar aquele Tricerapthus Eita bixiga O bagulho é grande Mano Nossa Vou deixar aqui do lado Você é louco O bagulho é grande Mano O espaçoso Do Tricerapthus É a bondade De dar uma mega grana Hein Vamos ver o que vai acontecer Aqui Tá 2 barra 3 Tá O helicóptero 1 barra 1 Tô chegando perto ali ó Ainda pega aqui Beleza Tricerapthus 5 cartinhas 10 Falta mais Falta mais Grátis Aí Tá Então Tu quer dizer Que a gente gosta Uma moeda Bem mais Bem mais difícil De conseguir no jogo Deve ser né Porque o verginho É mais rápido É isso né Acho que o conforme É isso né Aqui só dependendo Só dependendo do nível A gente tá no nível 3 ainda Pode até chegar O nível 7 ou 8 Vai demorar um pouquinho E aqui também Que tem bastante Bauru cara É Tá Temos Pá Não temos Tanto dinheiro Assim ainda Ah Entendeu Então dá pra Expandir mais ainda Tá A câmera Foi um pouco Mais pra trás Tem uns 4 minutos Então quer dizer Que tem ainda Aquela pegada Rabaseada Ainda tem Diramos que Temos aquela pegada Nossa Mano Dá pra deixar O parque gigante Velho Eita Bexiga Olha o jogo Ih tem um bagulho De lava Aqui mano Mano O espaço é gigante Porque você vai subindo aqui Nossa É maior Que o do Jurassic World Mobile O T-Gaming Acho que é isso né Rapaziada É bem maior Melhor né Melhorar Ah Dá pra Melhorar Vou dar aquela Melhoradinha Só sei que o bagulho é caro 34 minutos Pra aquelas Melhorias Faixa de funcionário Mais uma Recompensas Por melhorias 70 Tá bom Não vou melhorar agora não Porque temos 34 minutos Pra poder melhorar isso E o tempozinho E o tempo Esse habitat Está vazio Não Tá bom Então Então vamos esperar Esses 3 minutos Tô vendo que vai ser Uma eternidade Beleza rapaziada Só voltei aqui rapidinho Porque eu tava pegando Umas recompensas Que eu não tinha pegado ainda Então Só tô voltando aqui Ainda continuo lá Com aqueles 2 minutos Tá Então aqui ó Vou mostrar a recompensa Que eu peguei Foi aqui ó Na parte da tarefa Eu tinha feito uns negocinhos aqui Aí eu saí pegando aqui Aí parece que eu ganhei Algumas cartas É Eu acho que eu ganhei Algumas cartinhas aqui Não sei Opa É verdade Deixa eu ver aqui Vamos dar aquela bisoiada Mano Vai ter 89 89 Tem um tubarão aqui Mano Tem bastante animal aqui Tem voador Ó Tem uns aquáticos Ó o carnotaur aqui Vai Tem uns lagartão aqui também Tem mais aquático Mano Olha aqui Bastante animais Da hora velho Esses aqui Esses aqui Eu acho que devem ser os mais difíceis Ó o monstro Tá aqui No nível 40 Level 40 Você consegue pegar ele Até lá A gente vai demorar muito Rapaziada Vocês sabem né Então tá Então esse jogo aqui Eu vou ter que instalar ele No meu celular também Com certeza Eu tô jogando no No emulador Vocês sabem como que é né Cara Mas tem Eu só não vi o que O O O Tiranossauro Será que ele tá com uma parecida Diferença Ó Porque aqui tá o O Spino Aqui Aí o Spino Nível 50 Depois vocês me corrijam Ó o Douglas O Douglas tá aqui Nível 63 Cara Eu não vi O nosso carinha Mas tá bom Deu uma usar uma cartinha aqui Eita nós Quatro Tá o quiosque Não Calma aí Tá Colocamos tudo isso aqui Isso aqui é uma lojinha de brinquedo Quatro de moedinha Três Cara Não sei se eu coloco isso aqui não Hein Especiais Nada também Normal Normal seria aqui né É Foi isso Um minuto Cara Um minuto Vamos pegar nossa moedinha aqui já Opa Mais cenzinho Pra conta Ah Isso aqui O pacote de cartas Ah tá Tem um aqui pra assistir vídeo Um novo Instalação rara Recompensa garantida Ah Entendeu Então Vai dar uma garantida aqui pra nós Aqui Legal Temos 20 Do Procerato Procerato Tops O pequenininho né É galera Não vi mesmo O Tiranossauro Acho que o Tiranossauro não tá nesse jogo aqui Não Quem tá no lugar dele é o Spino Então Boa Nossa Tem duas cobras Não É duas cobras Não É uma só Só tem uma Ah não Acho que ele tá aqui hein Acho que ele tá aqui sim Só não vi ele Tem uns momentão aqui Velociraptor Tem umas cartas lendárias Ah ele deve tá aqui Só que eu não consigo Tô vendo Perceber a arte dele Ah ele aqui ó Achei Ele aqui ó Tem sim Só que ele é a carta lendária Nossa vai demorar demais Tá Terminou Em três horas Vai receber um pacote ali hein Tá Nosso primeiro Triceratops É Vamos lá Nosso item Que temos aqui Manda aí Vamos já mandar tudo Todos os itens Ah Manda todos os itens Tá falando que é pra brincar Tá Mas não é rápido O que aconteceu com a velocidade Fala pra mim Tá Aqui posso diminuir o tempo Assistindo Então vai ser Aquela Mesma jogada Rapaziada Vai terminar aqui já Isso Terminei garotinho Bora Terminou Aí Joga o pacote Joga o container Vai sim Do animal Tadinho Beleza Foi É Mais uma decoração Um bagulho de itens de bola 30 segundos Beleza Vamos comprar todos os itens Temos com 55 Era 80 que a gente estava Acho que era 80 né Se não me engano Configuração do jogo Tá como Tá Normal Mais jogos Ah Tem mais ó Da mesma Da mesma criação Dos jogos Deve ser né Só não tem É Só não tem Acho que é isso né Tá bom Vamos lá Adicionar aqui o outro pacote E Foi Adicionou Uma bolinha Faltou mais uma Parte de decorativo Mas tá bom Eu vou deixar assim Por enquanto Depois É só O pano O pano Isso aqui é a estrela Entendeu E aqui é o que É Alimentação Todo mundo comeu É Todo mundo comeu Tá bom Já tá no máximo Não Fica aí Máxima Comum Máximo Não Isso aqui vai Transportar Algo assim Do tipo Sei lá Vai ter que esperar um tempo Até eles terem o filhote Deve ser né Depois eles falam pra mim Como vai ser esse negócio Tá Acho que é isso Tá bom Né Cadê uma tarefinha Tarefa aqui Virão só no parque Tem mais 5 cartas ali Pra pegar Adicionar brinquedos Em Habitat Instalação no parque Ganha mais 20 Ali do Aquele outro carinha Mano Tô quase assistindo A aqueles vídeos Opa Já dá pra pegar É Poeira de cartão Confirmar É Não sei o que eu fiz Mas Vamos ver aqui 40 Mano O jogo vai ensinando Depois Cara Depois eu vou ter que pegar Essa mãe Desse negócio Demora muito Pau Com isso aqui Tem um estilo Tem um inventário Pra mexer Corações recebidas E dedo suporte E dedo suporte Então é isso Galerinha Então é isso Brincamos aqui Um pouco com esse jogo Aqui eu vou ter que assistir Um vídeo aqui Daqui a pouco E aqui também Tem que comprar Essa área Estamos aqui Com o nosso Parasalopulo E nosso Triceraptus Aqui no parque Eu vou ter que entender Como que tá Essa parte Dessa função Aqui ainda Ainda não Não manjo muito bem Não A parte de construção Isso aqui é Para demolir É Aqui tem um Presente de 3 horas Olha Será Ah mas ele tem Que comprar Né Aqui tem Tá o Kiosque De limonada Tem Funcionário Ah tem que colocar Tudo isso aqui Então né Vamos colocar Esse Esse daqui Esse bravo Aqui Colocar Do lado Ali Colocar um Desse do lado Uma limonada A limonada É esse daqui Vou colocar Também Quem sabe Só que tem que Colocar aqui Porque ali Fica a estrada Eu vou deixar Tudo Tudo Adicionado Para eliminar Ter funcionado Aqui Tá Num par Você pode ter Que esperar ele Terminar É Com quem é Presta Céus Num parque Será Que é isso aqui Deve ser Isso aqui Tem que ter Uma estrada Né Então a gente Vai Colocar Colocar Pro cima Pronto Para revelar Tá Coloitado Ok É Titanão boa É a Titanão boa É isso mesmo Olha o pacote Da Titanão boa Cê é louco Beleza Novo Proceria Topos Banheiros E a horta Fonte de Megalodonte Será que vai ter Até rápido Foi rápido Foi rápido Olha lá Tá pedindo Uma estrada Vou dar A volta Nela Aqui Não Isso aqui Tira Isso Tira bem Pronto Assim Beleza Beleza Coleta tudo Show de bola É Vem aqui na tarefa Recompensas Temos mais um animal novo Né Então vamos colocar ele aqui Aí ele aqui Ó Vamos colocar ele pra cá Cabe aqui? Opa Cabe aqui Show de bola Aqui ele vai demorar alguns segundos Tá Instantâneo Dá pra até gastar instantâneo Mas não tô afim não Pensei que já ia finalizar o vídeo Aqui já Só tinha que lançar Aquelas Edifícios ali Mas tá bom Extra Uma horta Tá Tem que colocar Colocar mais uma horta Né Então a gente coloca Colocar ela pra Colocar ela aqui É Construa uma ferramenta temporariamente Tá Pra gastar uma coisa aqui Então deixa quieto Então não vou colocar agora não Vamos ver o que mais É Coleta dinheiro da De instalação Coleta um Para o solo Ah tá O coraçãozinho Né Ele não soltou um coraçãozinho ainda não Daqui a pouco ele solta aí Como que é o nome dele? Brutus? Tá Ainda tá de boa Ainda Nossa Rápido não Nesta um aqui Só pra gente ver logo como que é Né Show E Lançou ele A ele aí Rapaz Show de bola Dá um alimento Dá um alimento aqui Pra eles aqui Coletar Show de bola E eu sei Cara O que você precisa Precisa disso daqui Mas manda também Brinquedos Vamos deixar perfeito Coletar aqui moedas Fota quantos? Tá Fota só do Para o salúrfono Né Fota só o dele aqui Vou pegar um coraçãozinho aqui Tá bom Tomou Cinco já? Tá bom O bom Um pouquinho rápido Assim Digamos Ó Esse aqui é uma cartinha lendária Deve ser Tá mais diferente A cartinha aqui Esse jogo aqui Não posso deixar de jogar Mostrando a gravação Pra vocês Claro Se vocês quiserem Mais desse conteúdo Aqui né Porque eu tô achando Maneiro Rapaziada Uma fonte do Megalodon Vou ter que tomar cuidado Com essa moeda de ouro Tá A gente tem que tomar cuidado Pra ver se ela Será muito difícil De conseguir ou não Tá Coletar Beleza Coletamos aqui Enquanto ainda tá jogando Um lá Nós pega aqui Ó Gol de bola Completamos a nossa tarefa Ganhamos Não precisei nem comprar Tá vendo rapaziada Necessito tomar cuidado Então não vamos gastar Quase nada assim Né Tão fácil Né Sublime de nível Um paracelófono Animal Como assim? Mais novo? Mais um? Tá Vamos lá Eu acho que é mais um Então seria Quem seria esse aqui agora? Tá Esse aqui é o Brutus O outro tá 4 minutos Cara Eu vou adiantar Com mais um aqui Será que eu vou adiantar? Ah não Não Espera que 4 minutos Cara Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vamos fazer aqui O que nós tem que fazer Vamos ver aqui Não Esse aqui tem que assistir ainda Eu esqueço Que tem que assistir Aqui tem um Bagulho da fonte Do Mega Lodon Cara Cara Essa fonte Eu vou jogar ele aqui Ó A fonte aí Você é louco Essa fonte bonita aqui É que agora Eu não sei como ampliar A imagem lá pra baixo Lá de novo Não 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 Cliquei errado Não pode Isso Vai coletando Coleta O que você quer Eu faço aqui agora Irmão Fala pra nós Fala pra nós É Alimentação Do Procerato Topos E coleta 750 de dinheiro De instalações Tá bom Ah Isso aí eu acho Que vai ser fácil A alimentação Do Dele Ele já tá com fome Caraca Isso é verdade Aqui eu tenho que assistir Logo mano É instantâneo Vai Gasta logo Vai Beleza Foi Energia Produção Capacidade Mais dois Fez bola Peguei uma cartinha aqui Eu creio que eu peguei uma cartinha aqui Eu não sei o que Opa Aí Isso Alimenta aí Tá Alimentou Só voltou Só Não Porque não foi Logo pai Tem que ir Aqui ó Alimentação Tem carne Tem peixe Pegando mais um aí Pega mais um Menos um de energia Ah Para com isso cara Menos um de energia Tá Funcionário Extra Isso aqui seria o que Isso aqui É Sala de funcionário Tá Vou colocar mais uma Então Vamos colocar para cá Para que ele só deixar aí Vamos deixar aqui Aqui Vamos instalar aqui Mais uma horta Vamos colocar mais uma horta Quero duas aqui hoje Nosso trabalho Tem que ser Excepcional Cara Pior que eu estou pegando A manha do jogo Rapaziada Não é por nada não Não sei vocês Mas Até o momento Estou curtindo aqui Normalzinho Depois vocês deixam aí Nos comentários Vocês aí O que vocês estão achando Ah tá Zero Zero Barrão Zero Barrão Quero dizer que Ainda não tem Isso aqui é banheiro Banheiro é importante Banheiro vai ser aqui Coloca banheiro aí Coloca isso daqui Para cá agora Só não pode esquecer Da estrada Tem que ficar Pavimentando uma estrada Aqui depois Coletado Tem uma coleção aqui Tá Coleção brava Isso daqui Não É poeira de cartão Ah tá Fazer a poeira de cartão Não Estou fora Vou ficar gastando Meu cartão nada Tá Aqui dá a limitação Para eles Isso Ali eu vou deixar A gente não está ali Tá O que mais falta aqui Deixa eu ver Opa Estamos quase concluindo aqui Olha Falta Coletar dinheiro Das instalações 750 Só tem que sair Jogando aqui As moedas verdes Toma cuidado Com as douradas Viu Rapaziada Olha lá Mais um Já ficou pronto Banheiro Nível 7 Caraca Opa Enguanadon Uma Enguanadon No parque Sério Beleza Uma Enguanadon Opa Liberou um negócio aqui Calma Esse aqui Eu tenho que assistir Mano Eu tenho que descobrir O que é depois Vamos lá Então Nós temos agora Um novo animal Certo Agora Agora Nós temos Enuanadon Agora Rapaziada Ah Enuanadon Nem está Andando assim Não Está de boa Então Coloca ela aqui Toma Enuanadon Aqui Instalada Está certinho Está certinho Enuanadon Um 5 minutinhos Tá bom Dá para ficar cuidando Do parque Até lá E ficar pegando As moedas Creio que isso daqui 10 tickets Nós estamos com 20 Vamos gastar 10 Vamos lá Tá Tentar de novo Coisa Para Gemas Verde Água Não Deixa quieto Depois eu vejo Esse negócio aí Tá Liberou mais um negócio Novo ali Pegar nossa tarefa Aqui Instalação no parque Alimentação dos dinossauros Fechou O que temos aqui mais Para nós instalar aqui Vamos instalar tudo né Opa Temos esse daqui Oxe Nem sei o que é Mas a gente vai instalar Eu só estou Só instalando Rapaziada Isso é bom né Isso é bom Vamos instalar aqui Um minutinho Não é tão Demorado assim não O problema é esses Esses dourados né Os dourados aqui Os especiais Tá bom Parte da decoração Também não mostra nada Não A gente ganhou um de graça Acho que Para que eu vou gastar Um douradão Né Batemos Mais uma meta Bravo É louco Mais 10 tickets Opa Quase nível 8 hein E vocês rapaziada Que nem vocês já estão Já hein Nem sei quantos minutos De gameplay Eu estou fazendo Eu nem deixei o celular Aqui para mostrar Um time live Para nós Opa Temos dois agora hein Qual é o nome deles Ó Vincer 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 e Brutus Aí rapaziada Vincer e o Brutus Estão aqui hein Show de bola O Brutus Vai ser o do Do Luan Borges E o Vincer Vai ser o do Benjamin É esse que é o deles Provavelmente eles vão estar Assistindo esse vídeo hein Brutus é do Luan Borges E o Vinces É do Benjamin Aí tá O Triceraptos É o Titã Titã que deve ser de quem Do Lucas Gabriel Só que agora Para me ficar lembrando Depois vai ser difícil Não tem como marcar nome né Não tem nome para marcar Nada Mas é isso galerinha O bagulho está ficando show Aqui o Triceraptos é dourado Então vai gastar só os bagulho dourado Só Verdade Então falta só mais dois animais Nível 20 e nível 21 E você Nível 10 20 e 22 Nossa Mais próximo 20 e 22 Tá bom Alimentação Vamos Seguiu o Baraninho Da hora Cadê aqui Deixa eu ver Tá Tá terminando aqui 7 segundos Outros 22 minutos O gelado de cima Vai demorar um pouco mais Aqui está uns 3 minutos Para terminar Tá terminou Me mostra O que? Uma festa De fósseis Acontecendo Durante esse festival Os esforços Estes De administração Do seu parque Pode gerar Grandes recompensas Ah é o passe É o passe né Ah É o passe Vamos coletar aqui E tá Quanto esse passe aqui? Ah 34 Tipo assim 35 conto Se o jogo for muito bom Do jeito que a gente está Achando Até dá pra pegar Mas eu acho que não né Vamos Segurar esse Salmãozinho aí né Calma Estamos conhecendo agora O jogo Até onde que a gente Consegue chegar esse passe aqui Tem que ver até onde Que ele acaba o evento dele né Ah aqui ó 12 dias Então não consegue pegar tudo não Não É isso aí Só pra quem Curte se Né Tá curtindo até agora Opa ganhou mais um Triceratops O animal E Polacanthum Subimos de nível Isso Me mostra Por favor É o evento né Obrigado Eu só queria ver Só mesmo Tá Ok É Me mostra Que coletora de posse Tá Ok Não Tá bom né Chega Não quero mais não Tá bom Megalodon Pacote Pacote de vocês são caras Opa Que que é isso Póssil Ó Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Alimentando ele sozinho Mano Cadê meus funcionários Pra fazer esse trabalho Tem não E funcionários Quem alimenta Aí o nosso Dino sozinho Só queria isso Só Tô não tendo Uma coletora De passos Aqui Isso aqui é o que Ah As pegadinhas Ah Da hora Opa Calma aí Vamos lá Tá Dez Da hora Recompensa De bônus Ah Se quiser Assistir Né Mano É tudo Assistir Né Pior que Eu tô gravando Vamos coletar Tudo Coleta Tudo Aí Ah Gostei Desse macotinho Aqui Pô Nós estamos Ganhando Muitas coisas Rapaziada Da hora Mano Não Sai fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos mais animais Pra gente colocar O Boracanto Nossa Ele é 12 Ah Vamos colocar Fazer o que Ele é animal É um animal Tem que vir Vamos colocar Uma estrada Não pode Faltar uma estradinha Aqui pra ele Quem é ela Aqui mesmo Ah A Iguanadon É ela Tá vindo aí A Iguanadon Verdade Vou pegar Os moedos Aqui Tá Outra é 14 minutos Pega aqui Nossa recompensa Aqui também Já coleta Tudo Estamos indo Perto do nível 9 Já né Ok Não O pacote Isso aqui é o mesmo Tá Temos tudo 1 barra 1 Aqui temos O que aqui agora Nada ainda Não Horta essa Já tem Já Tá tudo 2 Já Só se for o que Pra upar Não Ah Ela é normalzinha Tá Esse aqui Vamos colocar também É Onde posso colocar Essa daqui Calma aí Deixa eu colocar Uma estrada aqui Isso Coloca uma estradinha Aqui Isso Assim né Tem que ficar Tem que ficar Dinâmico Fala aí Não Essa aqui Tira Porque a estrada Já tá ali Conectada Opa Não Essa aqui Tá bom Tá bom Opa Calma aí Calma aí Eu tô Pronto Pronto Aí Conectado Tinha tirado aqui A estradinha Agora sim Agora tá funcionando Normalmente Agora Pronto Opa Impulso Acho que eu vou colocar nada disso não Vou ganhar alguma coisa de graça Eu acho Dois minutinhos Pra enganadon E Polacanto Diminhar a metade do tempo Só Galerinha Acho que agora Vou ficar por aqui Agora Agora não vou Exter muito Esse vídeo Não Achei interessante Isso aqui Rapaziada Expandir Já dá pra expandir Já Ah Já coloca aí Já Iniciar Bota aí pra iniciar Vamos expandir Nós estamos crescendo mesmo Tá ficando show de bola Uma coisa que eu queria saber A alimentação sozinha Porque aqui eles alimentam sozinhos Então é isso galera Eu vou ficar por aqui então Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Próximos vídeos até mais Corre com assistência Deixa aí nos comentários Se quer A continuação dessa série Fechou Tá aqui Padrão Não vou fazer mais nada Depois disso Tá Se quiser uma continuação A gente volta aqui de novo Fechou Paramos aqui no nível 8 Tá bom Um forte abraço a todos E Fui